INSS, a aposentadoria será suspensa. Está circulando nas redes sociais uma mensagem. E para explicar isso, eu trago agora para vocês. Antes, eu quero pedir um favor. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui agora e já ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil hoje. Lembrando que a informação é nossa única arma. Ajude as outras pessoas compartilhando esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se você está pela primeira vez por aqui e ainda não é inscrito, deixa eu me apresentar. Eu sou o Osia Júnior. Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o Drone Diário, um canal informativo. O INSS publicou uma nota desmentindo a informação que circula pelas redes sociais dizendo que aposentado acima de 60 anos, que estiver circulando na rua nessa época de coronavírus, terá sua aposentadoria suspensa por tempo indeterminado. Nós estamos vivendo há já uma semana o período de quarentena do CODIVE-19. A medida provisória 922, citada na mensagem falsa, altera a legislação e permite outros pontos, como, por exemplo, a concessão do auxílio doença sem perícia médica para os trabalhadores enquanto durar a pandemia do coronavírus e outras ações do governo para ajudar a população. O INSS, portanto, reitera que vem tomando uma série de medidas para assegurar a saúde dos cidadãos, em especial a dos idosos, para evitar que se exponham ao risco do contágio do coronavírus. É o que afirma a nota oficial do INSS. Na semana passada, foi anunciado pelo INSS a suspensão do atendimento nas agências em todo o Brasil, a princípio, até o dia 30 de abril de 2020, mas esse prazo pode ser prorrogado de acordo com o que for dito pelo Ministério da Saúde. O fechamento dos postos de atendimento ocorre em meio ao cenário de caos que começa a se instalar nas agências com a redução do quadro de funcionários devido à dispensa de servidores que estão no grupo de risco de desenvolver a forma mais grave do coronavírus. Muitos servidores do INSS têm mais de 60 anos de idade, por prevenção, estão trabalhando em casa, é o home office. O INSS já tinha anunciado a suspensão de parte do atendimento das agências, inicialmente com 15 dias contados desde quarta-feira da semana passada, depois foi publicado no Diário Oficial da União o fechamento oficial até o dia 30 de abril de 2020. Os segurados podem ter acesso aos serviços do INSS pelo site meuinsss, através do gov.br barra meuinsss ou aplicativo de celular meuinsss. Outro meio de comunicação é a Central Telefônica de Atendimento de número 135, que funciona de segunda a sábado, das sete da manhã até as 22 horas. O governo informou no começo da pandemia que pretende pagar os 15 primeiros dias de afastamento quando o empregado estiver com coronavírus. Hoje, quem paga o salário nesse período de afastamento por doença do profissional, que tem aí a carteira assinada, é o patrão, é a empresa. Segundo o secretário de Previdência, no caso do auxílio-doença, sem que seja feita a perícia médica, será necessário enviar um atestado ao INSS pela internet. O trabalhador terá que acessar o aplicativo meuinsss. A grande dificuldade é que ainda não se fez um projeto de lei para que o site meuinsss sofra modificações para que você possa enviar esse aplicativo. O que se tem é que, pelo menos por enquanto, tudo está suspenso, essas pessoas não serão prejudicadas, elas têm que agendar o seu pedido de benefício por incapacidade no site do INSS ou pelo telefone. Assim, essas pessoas asseguram o seu direito. E assim que o projeto de lei for liberado para que se envie essa documentação médica através do meu INSS, para que seja analisado pelo médico perito, tudo volta ao correio ao normal. Ou então, após voltar o atendimento ao público, essas pessoas serão atendidas, lembrando que o seu direito é garantido desde a hora que você marcou a sua perícia. Você não vai perder. Aquelas pessoas que foram até a agência do INSS e pegaram as portas fechadas, vão ter prorrogado, vai ser passado mais para frente o seu pedido de perícia, a pessoa não perde. Então, é bom guardar essa documentação de quando você fez o pedido, para que no futuro você possa ter o seu direito garantido. Eles disseram que vai ser feito de forma automática o reagendamento daquelas pessoas que foram até o INSS e as portas estavam fechadas. Mas é de bom grado, é muito bom que você tenha uma iniciativa própria de ligar para o INSS para saber qual vai ser a nova data ou reagendar. Ou então, consultar através do site meu INSS. Eu acabei de fazer uns agendamentos agora pelo site meu INSS e ainda não existe a possibilidade de se enviar essa documentação através do site meu INSS. Pessoal, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Não esquece de compartilhar nas redes sociais. Estamos ligados aqui a tudo, a todo momento. Lembrando, evite sair de casa. Saia apenas para trabalhar. Comprar algo que seja necessário. Cuidados aí de higiene, lavar as mãos, fazer o uso do álcool gel. Juntos, nós vamos vencer essa pandemia. Não é inscrito? Já se inscreve aqui. Ativa o sininho para receber os nossos vídeos e compartilhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Ainda não é inscrito. Obrigado.